Oi, pessoal, boa noite. Tô passando aqui com uma notícia pra vocês. Hoje pela manhã eu fui comunicada de uma decisão da empresa pela minha demissão. Não me disseram um motivo e eu acredito que eu tenho que dar uma satisfação pra vocês aqui que me acompanham. Eu sei alguns dos motivos, então eu queria dividir aqui com vocês algumas coisas, até pra que sirva de alerta pra outras mulheres. A pressão pela audiência, a busca pela audiência não pode maltratar e nem coagir o funcionário. Eu vivi várias situações de constrangimento em que deixaram claro pra mim que queriam me transformar numa outra pessoa, numa pessoa que eu não sou. Eu trabalhei na TV Anhanguera, filiada da Globo, por quase oito anos. Me levaram pra Record com uma proposta de um projeto novo e eu fui muito feliz, se encerrava e começava ali um novo ciclo. E de um tempo pra cá eu comecei a viver umas situações difíceis de constrangimento. A última delas e a mais grave aconteceu no último dia quatro. Me levaram pra uma reunião, havia várias pessoas nessa reunião, foram apresentados números de audiência, mostraram que o nosso jornal perdeu audiência, a emissora, de forma geral, perdeu o público C, que é o público-alvo da Record, e ganhou o público AB, que é um público que migra muito. A Record quer recuperar essa audiência, esse público C. Só que eles não percebem, e o que eu tentei argumentar com eles lá foi isso, é que a culpa não é das pessoas, a culpa não é da Mariana. Porque colocaram nessa reunião várias fotos das minhas redes sociais, com a presença de várias pessoas me constrangendo de uma forma absurda. Colocaram fotos minhas de biquíni, fotos minhas de viagem, dizendo que eu tinha que me transformar, que eu tinha que transformar o meu Instagram em outro, pra falar a língua desse público, pra chamar as pessoas, que estavam muito bonitas, as fotos estavam muito bonitas. Eu tinha que ser outra. Eu cheguei a ouvir de uma gerente, que é mulher, que eu tinha que... que talvez o meu jeito de andar não era o certo. Que ela achava que eu sensualizava um pouco na hora de falar. Eu sensualizar num jornal, gente. Eu não sensualizo nem aqui, no Instagram com vocês. Então as situações de constrangimento, preconceito, machismo, foram inúmeras. Colocaram, chegaram ao ponto de colocar uma rede social de uma jornalista de São Paulo, dizendo que eu teria que colocar o meu Instagram daquele jeito. E eu argumentei com eles. Eu falei, não é isso que fideliza o público. O público não vai assistir o jornal, porque a Mariana tá usando a calça feia ou bonita, justa ou larga. O que fideliza o público é ele ver a denúncia dele no ar. É ele ver a reclamação dele no ar. É um jornalismo imparcial. E a gente tinha que estar aqui discutindo conteúdo. Não era constrangendo uma pessoa, como fizeram comigo ali várias vezes, outras, como fizeram com uma outra colega lá da emissora, que é conhecida por ter um corpo bem chamativo. A coagiram também. Ela teve que apagar do Instagram dela. Fotos, foto de maiô, de viagem, de coisas dela. Então, isso não tá certo. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês não é da minha cabeça. É verdade. Eu tenho como provar. Mas eu não tô fazendo isso aqui pra parecer pra nada, gente. É só pra você que é mulher saber que não é a sua roupa. Não deixem colocar isso na sua cabeça, que vai te definir, não. Eu tenho, pode parecer pouco pra algumas pessoas, mas eu tenho 12 anos de história no jornalismo. Todos os dias na rua, ouvindo as pessoas contando, olhando no olho, sendo verdadeira. E isso não pode ser diminuído, menosprezado, porque acham que a roupa que eu tô usando talvez não tá legal, que a foto que eu postei não tá legal, que eu tenho que ser menos feminina, que eu tenho que passar uma impressão mais séria. Eu sou verdadeira aqui. Você me conhece aqui. Você sabe que não é porque eu viajei e postei uma foto de biquíni que eu sou menos jornalista por isso. Porque o meu papel tá bem feito no jornal. A matéria que eu saio pra fazer eu entrego bem feita. Os meus comentários, os meus posicionamentos no jornal são coerentes. Então a gente não pode se calar pra nenhum tipo de preconceito. A gente precisa se unir e ser firmes. A gente precisa ter voz. E não se calar diante de pressão por audiência, pressão psicológica nos funcionários, pressão na mulher, que a mulher tem que ser menos, que a mulher tem que usar uma roupa ali mais discretinha pra ela parecer competente. A gente não pode se calar diante disso. Eu agradeço muito todos vocês que me acompanharam aqui e eu quis deixar esse depoimento porque não tá certo, gente. No contrato que a gente assina não tem nada que diz que eles podem gerir as nossas redes sociais porque é a minha vida, é a minha individualidade. É a minha casa aqui que eu mostro pra vocês. Eles não podem fazer isso por contrato. Mas eles fazem. Eles fazem pressão na gente. Eles fazem tortura psicológica com a gente. E a preocupação deveria ser com o bom jornalismo, ético, sem amarras comerciais. Nem com prefeitura, nem com estado. Porque parece que a cidade, os problemas acabaram. A gente só faz matéria lá de quê? Tráfico de drogas, imagem de câmera de segurança, carro roubado ou coisa bonitinha de bichinho. Os problemas de infraestrutura da cidade, a falta de médico em cais, é isso que fideliza o público e é isso que traz audiência. Porque as pessoas sabem o que é de verdade. Então, muito obrigada pelo apoio que eu sempre recebi aqui. E eu vou falar pra vocês o que eu falei pra eles. Não é esse preconceito e esse machismo que vão diminuir a história que eu construí. Não é. Eu sei do meu valor. E, acima de tudo, a verdade sempre prevalece. Deus sabe de tudo. Então, mulheres, levantem a cabeça e valorizem o conteúdo, a inteligência. Não deixem que diminuam vocês nunca por questões físicas, tá? Esse tipo de preconceito precisa acabar. Muito obrigada por tudo. Eu sei do meu valor. Obrigado.